E aí meu chapa, tudo beleza com vocês? Aqui é o E-Sul, estamos de volta com a nossa série de Running Factory pessoal. Eu estava verificando aqui algumas coisas, né, conversando com os moradores da vila, já pra poder adiantar tudo isso. E é o seguinte, eu tenho que falar com essas crianças aqui, mas preciso o Nicolas, que ele vai falar sobre o livro perdido. Você se lembra que no vídeo anterior eu conversei com um sacerdote no banheiro e ele disse que perdeu o livro em algum lugar? Pois é, e eu sei que foi o Nicolas que escondeu. E ele disse aí que escondeu o livro no banheiro das mulheres. Porém, eu não posso entrar no banheiro das mulheres, então eu vou ter que pedir pra Melody depois me deixar entrar lá. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, pessoal. O que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo vamos regar esse campinho aqui. Vamos lá. Vamos regar, eu estou acelerando aqui. Ops, acabou a água. Tenha três coisinhas certinhas, né? Ok. Um. Vamos lá, dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Beleza. Ok. Então, mais um pouquinho. Dois. Três. Agora eu vou fazer algo diferente do usual. Eu vou entrar em casa. Minha casa já está um pouquinho maior, como vocês podem ver. Ela ficou expandida. Porém, ela ainda não está pronta. Vai levar dez dias pra isso ficar pronto. Então, a gente já sabe o que significa. Beleza. Eu vou salvar o jogo e vou resetar. Por que, pessoal? Porque esse jogo, ele costuma bugar no Desmume. Se você ficar utilizando o Save Stades. Então, o que você faz? Você salva o jogo. Você fecha o emulador. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou abrir um outro jogo. Uma outra ROM novamente. A mesma ROM novamente. Por quê? Porque chega o momento do jogo que o jogo começa a bugar. A crachar. Quando você entra no menu. Então, você resolve esse problema ao salvar o jogo e dando o load. Isso aconteceu comigo quando eu estava gravando anteriormente. Vocês não viram porque eu regravei novamente. Estou regravando. Beleza. E hoje eu sei que os animais vão dar os seus produtos, então. Porque eu vi, né? Durante em off. Então, eu vou pegar esse daqui. Esse daqui. Então, beleza. Eu tenho certeza que agora eu posso... Abrir o menu do jeito que eu quiser. Primeiras coisas primeiro. Vamos escovar os animais. Vamos lá. Vamos pegar a tesourinha. Pegar os malflice. Vamos pegar também... Esse daqui. Ovo. Mel. Não. Não, não se pega leite com balde. Assim com esse daqui. Ok. Vamos pegar esses itens e colocar... Na caixa. Menos o... A lãzinha, né? A lã eu vou precisar. Ok. Ah, vou guardar essa lã na... Na casa aqui. Ok. Mais alguma coisa que eu vou precisar guardar? Vou guardar as ferramentas dos animais. Já que vai levar alguns dias para eles darem produtos novamente. Só isso. Beleza. Para onde vamos? Caverna Carmitê. Meu próximo passo. Ah, vamos dar uma passada na mista aqui logo. Conversar com ela. Tá, tá falando o Ivan. Beleza. Eu queria ver você. Olhe para mim o quanto você quiser essa mista. Assim eu gamo. Ok. Beleza. Vamos para a caverna Carmitê. Oh, já tem meus morangos crescendo ali. Não, não. Sem querer. Eu conversei com ele aqui na... No... No tutorial. Olha aí. Se eu falar com ele no tutorial todo, o que acontece? Será que ele para de falar sobre o tutorial? Vamos ver. Ele fala pra caramba, hein? Vamos ver. Tá. Ele não muda o diálogo. Eu pensava que ele mudava, mas ele não muda. Será que eu tenho água suficiente para ergar tudo isso? É que eu tive? Ok, vamos pegar esses moranguinhos. Esses não são os morangos que eu vou transformar em semente. Mas tá aí, né? Tá aí. Beleza. Beleza. Desencher... O meu regador de água novamente. Ok. E agora é só brincar de plantar aqui, né? De regar, melhor dizendo. De plantar. A única coisa que eu vou plantar aqui é... A burrice. Como assim? Não fez o menor sentido. Pois é. Hoje eu não faço o menor sentido. Falando coisa com coisa. Vamos lá. Vamos voltar agora. E vamos para a próxima caverna. Toros. Eu vou dar um outro save... Lá no... Lá na casa do raguão. Só para garantir... Que nada de errado vai acontecer. Vamos lá. Porque se o jogo travar... Eu posso download daqui. E quando eu voltar... O ARNG do... Do código que faz o jogo travar vai resetar. Ou seja... Eu não vou ter muitos problemas com isso. Eita lasqueira. Olha só quanta coisa cresceu aqui hoje. Vou sair coletando um monte de coisa aqui aleatoriamente. O pior é que os dois cresceram ao mesmo tempo. Estão percebendo isso? Tá. Creio eu que eu tenho muita energia sobrando aqui. Vamos lá. Vamos regar. Vamos acelerar isso aqui. Não tem problema. O que é isso aqui? Isso aqui são os que eu estava esperando crescer, né? Vamos abrir o menu. Não travou. Tinha travado da última vez. Esse é o level 4. Exatamente. Era o de level 4 que eu estava esperando. Já posso cortar os que tem lá em cima. A propósito, eu estou sem a minha foice. Tá. Aqui também eu vou começar a cortar aqui também. Para te falar a verdade, eu estou começando a pensar em só trabalhar com os crops que ficam subindo de nível. E não os que não sobem. Porque eu estou começando a ficar... Está ficando muito demorado. Mas aí tem um problema, né? Essas runas ajudam bastante. Então, tem isso também. Peraí, onde foi que eu peguei o melhor produto? O de level 3. Eis a questão. Ué, cadê a berinjela de level 3? Não tem? Eu esqueci de colocar greenife. É sério? Sabe a minha coisa? Vou cortar tudo isso. Só de raiva. Não quero mais saber disso. Vai embora. Ok. Vou cortar o outro também. Não quero, não. Fui com raiva. Que coisa. Ok. Vamos pegar... Isso daqui. Temos cenouras a colher. Para colher, melhor dizendo. Vamos lá. Vamos regar esse solo aqui. E esse daqui também. Deve haver o 5. Ótimo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar esses aqui de baixo. Vamos cortar esses aqui de baixo. também. Eu também. Vamos lá cortar tudo? Eu vou resetar logo isso. Não. É melhor não. Eu falo que eu vou fazer uma coisa e depois fico em dúvida. É muito engraçado isso. Eu muro de ideia na hora. que inteligência minha, né? Que inteligência minha, né? Pisar no veneno. Beleza. Eita, peraí. Isso aqui é level 3. Ah, tá. Deixo pra lá. Eu tenho um de level 4 já. Essas berinjelas. Eu fui trollado por elas. Eu pensei que ia vir um de level 3. Eu tinha certeza que eu tava fazendo um de level 3. Mas eu esqueci o Grinifer de algum jeito. Por isso que ocorreu esse problema. Problemas. Tá, Grinipe. Eu vou transformar em semente. Esse aqui também. A cenourinha também. Esse aqui eu também vou transformar em semente. Vou precisar de 4 Grinif. Mas eu só tenho 3. Preciso correr lá no hospital. E rápido. Na clínica, melhor dizendo. Comprar alguns Grinif. Vamos lá. Dois. Vamos comprar um monte. Isso aqui é o quê? Avança o crescimento de cropos por um dia. Ah, sim. Isso é legal. Pra que você tá plantando plantações muito grandes. Eu não vou fazer isso, não. Não, não, não. Não quero fazer um check-up. Ok. Rosita já foi coletar os itens da caixa hoje. Beleza. Vamos pegar o que eu preciso e transformar em semente. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. E isso daqui. Pronto. Acho que eu já tenho tudo que eu preciso, né? Beleza. Beleza. Vamos para a caverna Toros. Ou Toros. Não sei como é que se fala. Enfim. Primeiro, as coisas primeiras. Sementes. De Eggplant. Vamos lá. Eggplant. Vamos por aqui. Seção de level 2. Põe o Grinifer dessa vez. Beleza. Mais o quê? Batata doce. Eu gosto de plantar batata doce aqui. Embaixo da outra. É de level 5. Pronto. Agora vai ser level 6. Mais o quê? Isso daqui é o quê? Green Paper. Level 4. Planta aqui. Põe o Grinifer. Beleza. Mais o quê? Cenourinhas. Carrots. Beleza. Ok. Agora vamos para outra caverna. Ah, vamos ver se a Sharon está aqui. Quero conversar com ela. Olá. Já ficou de noite. Assim, no Piscado de Olhos. Beleza. E os abacaxis cresceram. Mais Grinifers que eu vou ter que fazer. Aliás, já comprei um bastante, né? Eu tinha certeza que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque eu ia encontrar algo crescendo aqui. Eu não tinha certeza que era hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar os abacaxis. Isso aqui é muito bom porque dá muito dinheiro. Ok. E eu não vou cortar esses abacaxis daqui. Eu vou plantar eles lá embaixo. Pois é. Eu vou ter mais um local de... De plantar, né? Água vai dar. Sempre dá. Poderia plantar aqui também, né? Ele é mais fácil do que plantar lá embaixo. Já que eu disse, uma verdade é... Uma verdade brusca. É mais fácil eu plantar aqui do que lá embaixo. Lá embaixo eu tenho que enfrentar um inimigo toda vez que eu descer. Mas aqui é a mesma coisa. Tem um inimigo aqui. Só que lá é obrigatório. Aqui não, mas... Aê. Ah, então é assim? Tá. Ah, mas eu não tenho sementes pra... Pra tal coisa. Ah, eu vou deixar regado aqui. Depois eu vou transferir as minhas sementes pra cá pra cima. É muito mais perto daquela parte de água. Eu não preciso descer aqui o tempo todo. Tive essa ideia agora. Mas só algumas sementes vão lá pra cima. Nem todas vão. Porque eu só tenho espaço pra três ali. Ok. Lembra que toda vez que eu derroto esse monstro... Nossa, tem muita coisa crescendo aqui. E o... Como é que eu posso dizer? Não, acabei de ter uma outra ideia. Beleza. Espero que cresceu essas coisinhas aqui. Vou plantar elas lá em cima também. Mas de um jeito ou de outro eu vou ter que vir aqui embaixo. Eu vou economizar mais tempo fazendo isso. Vocês vão ver o porquê. Temos três coisinhas de água. Ou melhor dizendo, três paradinhas pra eu regar, né? Ou melhor dizendo. Vamos subir de novo. E aí eu faço um caminho só. Vamos chegar aqui. E aqui também. Pronto. O que eu vou fazer é transformar as coisas em sementes agora. Nove da noite. Será que isso significa? Significa que eu não vou precisar ir na Melody direito. Mas se eu não for nela, eu não vou aumentar a minha afeição com ela. Também tem isso. De um jeito ou de outro eu vou na Melody. Vocês vão ver só. Ok. Reguei aqui. É o que eu precisava. Agora eu vou voltar em casa. É. Vou transformar tudo isso em semente. Hoje eu não tenho muito tempo pra fazer as coisas. Vamos lá. O que eu preciso transformar em semente? Abacaxi. Ónion, né? Cebolinha. Mais o que? E pink cat. Ok. Acho que é só isso. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou torrar toda a minha energia aqui no sistema de culinária, né? Aí eu tomo um banho lá na Melody pra aproveitar essa energia. Daí eu volto lá, planto o resto e gasto energia com alguma outra coisa. Beleza? Então eu vou fazer um corte aqui pra vocês não ficarem esperando muito. Beleza? Então a gente se vê daqui a pouco. Falou! Então eu vou fazer um corte aqui no meu primeiro. Deixa eu fazer um corte aqui no meu seguro. Olha. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Ahem. Bom pessoal, estamos aqui de volta. Torrei toda a minha energia ali no sistema de culinário. Acho que eu subi uns dois ou três níveis de culinário. Então só vamos para a Melody. Vamos conversar para ela sobre o livro. Com licença, mas eu ouvi falar que o Nicolas escondeu o livro do Parson aqui. Quem é Parson? Não, Wesley. O Banheiro das Mulheres. Por quê? Quando ele fez isso? Está tudo bem com você eu dar uma olhada nos banheiros das mulheres? Ok, mas só quando eu não tiver clientes. Muito obrigado. Davi é a única pessoa que vem quando chove aos holidays. Então deve ser um bom dia. Se bem que não tem ninguém aqui. Não faz o menor sentido, né Melody? Pois é, eu tenho que vir aqui em um dia de holiday. Ou seja, que é sábado e domingo, né? Quando está chovendo. Ou seja, eu vou depender muito da sorte. Aí eu vou poder entrar no banheiro das mulheres sem perder a amizade com a Melody. Aí eu posso pegar esse livro que foi escondido ali. Ok. Beleza. E agora o que a gente faz? A gente vai cuidar dessa plantação, certo? Exatamente. Vamos voltar lá para a caverna Clements. E ver o que a gente pode fazer. Beleza. Estamos chegando, chegando. Vamos começar a plantar as coisinhas aqui, né? Eu disse que seria mais rápido vir por aqui do que para o outro lado. Lá por baixo. Mas isso, infelizmente, não serve para todas as coisinhas. Primeiro de tudo, o que é isso? Pineapple? Pode pôr aqui. E aqui eu ponho... Greenifer. Mais o que? Cebola. Cebola. E Greenifer. Agora Pink Cat. Cadê a semente Pink Cat? E Greenifer. Beleza. Feito isso... Eu agilizei grande parte das coisas. Agora eu posso minerar se eu quiser. Ó, diamantes. Os diamantes são eternos. Vamos lá. Vamos pegar meu regador, por quê? Aqui, ó. Tem que passar por aqui. Vê se tem alguma coisa aqui para eu... Tem, tem muita coisa para eu minerar aqui. Vamos minerar, então. Vamos lá. Acho que o dia longo foi esse. O outro dia que eu passei muito tempo trabalhando e só foi um dia e não dois. Ah, desse jeito vai ser difícil zerar em pouco tempo essa série. Menos tempo que eu imaginei. Começar a demorar assim. Ok, não estou preocupado tanto assim, não. Vamos lá. Minerar por dinheiro. Já deu meia noite. Dá tempo de eu voltar aí sem tomar penalidade, mas... Não, eu não quero fazer isso. Quero aproveitar o máximo de energia que eu tenho. Vamos ver. Hoje como vai ser... Um único dia de vídeo, né? Um vídeo em um dia só. Então a gente... Eu quero tirar proveito máximo disso aqui. A Raguna deu uma abocejada ali. Pois é. Quase não uso o saco de dormir também, para dormir nas dungeons. Sinceramente, eu não gosto disso. Ok, vamos... Destruir isso aqui. Vamos lá. Estou nem preocupado com o tempo hoje. Ah, mas eu estou com o inventário cheio. Não consigo pegar mais nada, né? Tem alguma coisa que eu possa jogar fora? Acho que nada de... Não posso jogar nada fora aqui. Vou ter que voltar carregando esse item nas mãos. Pelo visto... Vou ter que colocar esses itens na caixa ainda agora. Antes de encerrar o vídeo. Vamos lá. Vou colocar tudo que eu não necessito aqui. Isso. Isso daqui. Ferro. Vamos lá. Essa coisinha de fogo aqui eu vou guardar. Para dar de presente para a menina lá, né? Os abacaxis eu não preciso mais. Nem os onions. Nem os diamantes. Acho que já está bom. Vai dar três da manhã. Droga, eu não quero passar. Das dois, senão vai dar ruim. Beleza, pessoal. Vamos dormir aqui e ver o que acontece no dia seguinte. Tá. Ah, as obras estão continuando. Acordei meio ruim. Mas isso não importa. Vamos ver o que eu posso guardar aqui no meu inventário. Pedra de fogo. Pedra de fogo? Eu vou dar de presente para a menina lá. É. Rubi. Ah, eu vou vender o resto. Vamos lá. Disse que não ia vender os rubis, mas... Acabei vendendo. Rubis não, é. Firestone, sei lá. Agora eu não lembro o nome. Enfim, isso não importa mais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, eu tenho esses aqui. Esses três. Eu vou guardar esses três para dar de presente para a Sharon. Bom, falta muito pouco para encerrar o vídeo. Cuidado dos animais para não esquecer depois. Ih, eu esqueci que o Ragonali está meio ruim, né? Tem que esperar para ir na clínica. Quem foi que eu escovei? Foi a vaca ou foi a galinha? Tá. De qualquer jeito eu consegui aqui. Pega isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Estou coletando as coisinhas que tem aqui. Tem madeira já. Aí eu vou precisar juntar madeira, né? Para eu poder construir novos celeiros. Também. Vamos lá. Esse matinho amarelo eu não vou precisar. Tem esse daqui. Beleza. Bom, pessoal. Já vai dar os 30 minutos aqui de vídeo. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui! Amém.